Olá pessoal, eu vou estar trazendo alguns vídeos para o canal de um equipamento novo que chegou para nós aí. Nós estamos montando equipamentos eletrônicos para poder estar recuperando tela, então a gente está adquirindo de outros países. Tudo é muito demorado para chegar no Brasil, mas acabou de chegar para nós aqui um gerador de DVBS, onde você pode trabalhar com telas de 2 polegadas até 90 polegadas. É um testador de tela de LED LCD, onde você vai estar gerando os sinais de LVDS ligado no painel e ele vai estar gerando as funções na tela. Onde também ele tem a saída de alimentação, que no caso dessa tela é uma tela de LED, para estar ligando a tela. Tem esse gerador aqui de todos os tipos de chicote de tela de LED, onde cada uma dessa saída que tem aqui é para um tipo de LED de tela. Aqui tem a parte de funções, a parte de tipos de alimentação necessárias para estar ligando a tela, parte de funções automática, manual, onde você troca cada toque. Pode estar colocando uma função e em cada toque ele troca, como também pode ativar o automático e ele vai entrar em automático e começa a fazer as trocas sozinho. Ele começou a fazer a troca sozinho, porque ele está no automático. Ele mostra ali a função e aqui tem as resoluções de 640 por 480 até 1920 por 1200. Então, são todos os tipos de resoluções que tem de tela. Aqui tem, no caso, você pode ligar um cabo de VGA no notebook e está gerando imagem para a tela também. E também saída, liga e desliga os LEDs, a fontezinha, chaves independente. Você liga e desliga, vai trabalhar, vai ligar a tela para você visualizar. Liga e desliga o DVBS também. Aqui ele já vai carregar a fontezinha. Aqui está ligado. Desliga, liga. Beleza. Aqui quando desliga, liga, tem que trazer a função de novo para ele entrar no modo automático e trabalhar. Tipo, quando tira a alimentação, ele tem um controle. Onde, nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando como estar ligando, os vários tipos de cabos que acompanham, para todos os tipos de monitor, como ligar, como identificar. Você tem que pegar o monitor que você já usa, estar olhando ali o chicote, como que é o original. E vai estar pegando um que já acompanha com o kit, igual, para estar ligando na tela e fazendo a função. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar pegando e ensinando como estar usando. Deixa eu botar aqui uma resolução, porque eu desliguei para mostrar e ele parou. 37 e automático. Eu vou estar ensinando como estar fazendo o uso desse equipamento e como que é feita a ligação, tudo corretamente. Então, nesse vídeo, seria isso. Vou estar, nos próximos vídeos, vamos começar a montar o equipamento e explicar novas maneiras de estar usando ele. Por que eu digo isso? Porque eu comprei esse equipamento e, na realidade, veio quatro CDs. Só que os CDs, eles vêm tudo em chinês. Não dá para entender nada o que eles fazem. Então, na realidade, você tem que, tipo, aprender meio no braço mesmo. Entender de eletrônica, entender como que funciona. E ir vendo como que é a situação e botar a funcionar. Então, eu vou estar postando esses vídeos em português. Para quem adquirir esse equipamento, vai estar visualizando nossos vídeos aí. E vai estar aprendendo como que é feito o modo de uso desse equipamento. Vou estar mostrando como que se liga, no caso, identifica a tela, a parte dos LEDs, o chicote que vai, na placa para LED, como também na outra placa que tem de inverter. Deixa eu pegar aqui, onde está a plaquinha, para mostrar para vocês a outra placa de inverter, que também a gente vai estar mostrando como que liga. Aqui, ó. Aqui nós temos uma plaquinha que acompanha, uma placa para estar ligando lâmpadas de CCFL, aquelas de lâmpadas frias, onde televisores, monitor de LCD, precisa estar ligando esse aqui. Não é que nem esse aqui de LED para tela de LED. Então, toda a gente vai estar mostrando nos próximos vídeos aí, a maneira que é usado. Não tem como fazer toda essa função em apenas um vídeo de explicação. Vai ficar um troço meio corrido, meio confuso. Então, quem gostar do vídeo, dá um like positivo, que estaremos compartilhando aí mais vídeos sobre esse assunto. Caso não tenha like positivo aí, não tenha muito interesse nesse equipamento, vou acabar passando para outra etapa aí de vídeos, que tem muitos vídeos aí acumulados aí que o pessoal pede, e já estou mudando de assunto. Se houver like positivo, que o pessoal gostou, gostou desse vídeo, dando like positivo, se inscrevendo no canal aí, para dar uma força para o nosso canal ser, o YouTube saber que o nosso canal é um canal bem visto aí na internet, o pessoal está gostando do nosso material. Vou voltar a estar fazendo mais vídeos explicando tudo sobre esse equipamento, ok? Até o nosso próximo vídeo. Valeu!